Olá, tudo bem com você? Hoje a sua mensagem cristalina quem vai trazer é o quartzo rosa, esta pedra do quarto chakra que diz, através da sintonização com o quartzo rosa, abre-se o caminho aos céus para que a consciência da unidade possa trazer o amor incondicional, a compaixão, a segurança emocional e espiritual. Que seu coração esteja livre, puro, aberto e harmonizado, pronto para receber a cura dos traumas emocionais e passar pela grande alquimia da vida, o amor. Busque-se expandir no amor e reconhecerá a sua divindade em si e no outro. Trate-se com amorosidade, para que você possa cuidar dos outros ao seu lado da mesma forma. Espero que te ajude essa mensagem para o seu momento.